O prefeito Antônio Silva diplomou na última sexta-feira, em solenidade no Teatro Capitólio, os dez guardas civis municipais de Varginha que receberam o treinamento de bombeiros de aeronáutica. A cada momento, a cada dia, nós temos que buscar vencer os desafios, conquistar mais possibilidades. E esse momento, exatamente, ele representa para a cidade de Varginha um avanço muito grande. Por quê? Porque ele resolve o impasse que vinha ocorrendo no nosso aeroporto, impedindo a expansão dos voos, impedindo que companhias aéreas operassem. Tivemos que recorrer, inclusive, a outro município, que foi o caso de Resende, que fez um convênio com a prefeitura, para que pudéssemos retomar os voos. Estamos aí, inclusive, com uma multa muito grande, que veio da gestão passada, para ser paga pelo município, em torno de R$ 250 mil, exatamente por irregularidades, infrações cometidas no nosso aeroporto. Então, hoje, a formatura do nosso pessoal, da guarda municipal, de pessoas bem preparadas, pessoas que são voltadas exatamente para defender o patrimônio, e agora integradas na preservação e no combate a incêndio, é realmente uma data digna de ser comemorada, essa formatura ficará na história do nosso município. Isso, para nós, significa um avanço, e esse já era um compromisso que o município tinha, para que nós pudéssemos, aí, estar pleiteando a ampliação do nosso aeroporto e a transformação do mesmo em aeroporto de carga. Para isso, então, foi uma exigência que a NAC teve, e a administração atendeu prontamente. Para tanto, nós estamos, aí, hoje, diplomando os nossos brigadistas e esperamos que, com mais essa ação, o Vaiajinha possa avançar ainda mais no que diz respeito à transformação do nosso aeroporto em aeroporto de cargas. A capacitação, patrocinada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, começou em junho, com aulas à distância. Em julho e agosto, as atividades práticas aconteceram na Base Aérea de Campos dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Foram 195 horas-aula de preparação para atuar na Brigada de Incêndio do Aeroporto de Varginha. O curso foi dividido em duas etapas. A primeira etapa, ele foi online, onde você teria que ser aprovado na distância online para ir para a prática. Posteriormente à aprovação, nós deslocamos para a Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro, onde lá, juntamente com mais 22 militares, iniciamos o curso. Então, foram teorias na prática de combate a incêndio, equipamento de combate a incêndio, noções de resgate, atendimento pré-hospitalar. E depois, nós fomos para a prática, onde você teria que provar todo aquele conhecimento que você adquiriu, sendo avaliado por três instrutores diários. E a nota mínima é de 70%. Aí foram feitos exercícios noturnos de balizamento, parte administrativa de organização da sessão, conhecimento de leis que você tem que ter, porque ela muda a todo momento. A questão da defasagem dos nossos aeroportos hoje, tanto na parte de equipamento, na parte de material humano, e a maleabilidade de caminhões de combate a incêndio, que é o chamado CCIs, né? Até com equipamentos de até 15 mil litros de combustível, que é para atender grandes aeroportos. Então, esse curso nos deu uma qualificação muito grande, porque hoje, qualquer um dos dez guardas civis municipais aqui presentes, eles podem, certo, dar curso para a formação de bombeiro de aeródromo. Então, qualquer um dos nossos guardas, hoje, ele pode trabalhar em qualquer aeroporto, tanto nacional quanto internacional. Foi um curso básico mesmo. Então, nós tivemos muito, passamos por muito teste, muito exercício físico, e o bombeiro tem que estar qualificado para isso. E, no final, para fechar com chave de ouro, nós tivemos um grande exercício, certo, de simulação de um possível acidente aéreo. E, nesse acidente aéreo, colocamos em prática todo aquele conhecimento, como resgate, combate a incêndio, maleabilidade de caminhão, e também, principalmente, a agilidade com eficiência para atender, porque nós temos hoje três minutos para poder atender qualquer acidente aéreo dentro do sítio aeroportuário. Com a capacitação, o aeroporto cumpre as normas de segurança da ANAC, ficando, assim, apto a receber um número maior de aeronaves, bem como de postes maiores. É um passo, também, para a transformação em terminal internacional de cargas. Esse momento tem um significado muito importante, sobretudo, levando-se em conta a preocupação da nossa Secretaria de Turismo e Comércio, porque, para que a gente possa desenvolver o turismo de Varginha, nós precisamos, entre outras coisas, termos um aeroporto em excelente condição de funcionamento. Um aeroporto que receba bem, um aeroporto que seja convidativo. E esse aeroporto, evidentemente, ele só pode ser assim na medida em que ele funcione legalmente, amparado pelas autoridades da aviação, ANAC, etc. Hoje é uma data muito importante, porque é um marco para o turismo de Varginha. É sinal de que a administração Antônio Silva deu mais um passo para que Varginha se torne um polo de turismo de negócio, de recepção de pessoas, para que se possa fazer simpósios internacionais, ou seja, baseado no nosso aeroporto. Essa fase agora, com essa formação da brigadista de incêndio, isso torna o aeroporto adequado a todas as exigências da ANAC para esse tipo de funcionamento, inclusive para recebimento de novos voos e novos desenvolvimentos para a região aqui em relação à aviação. Não só o aeroporto de carga, como o aeroporto de passageiro, isso é extremamente importante para o desenvolvimento da região. É, sem dúvida, hoje, o aeroporto mais bem equipado do sul de Minas. E aí 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 E aí